Estão caminhando pelas ruas de Petrópolis para mostrar a real situação da cidade. Então veja só pessoal, além das barreiras que estão cedendo ao longo de toda a cidade, principalmente interditando as ruas principais, com o passar dos dias estamos também sofrendo com a falta da coleta de lixo. E muitos tubos de duração, principalmente de água e esgoto, foram rompidas. Então, utilizando aqui como utilidade pública, para também advertir as pessoas que estão rodando para a cidade de Petrópolis, para ter muito cuidado, pois muitas ruas ainda, infelizmente até passarmos por esse momento de limpeza, estão com esgoto a céu aberto. Muitas casas penduradas nos topos das montanhas, dos morros, propício a desabar a qualquer momento. Essa rua foi uma das que ficou toda tampada. Aqui desceu uma parte do Grubi, Saudade Grubi. O pouco ela não chegou embaixo, atingindo outras casas mais embaixo. Então isso é a realidade de Petrópolis. Aqui, carros trazendo doações, ou retirando lixo em Túlia. O detalhe é que muitas comunidades ainda se encontram sem luz, por falta de acesso. As vias principais não têm acesso. Para doutorado, nós vamos ter a comunidade floresta. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Eu estive recentemente fazendo um vídeo ao vivo, no meio daquela rua, no meio da mata, e mostrando a rua rachada. E aqui vocês conseguem ver desse vídeo embaixo das casas, por baixo da floresta. Então eu havia dito que são as famosas, 3G denunciada. Então aquele morro, infelizmente, é outro que está condenado a cair. E o cara que vai morar aqui embaixo, ele tem noção que ali em cima o morro está rachado. Isso a mídia não mostra. Isso a prefeitura não vai lá investigar, não vai ir. E não é de hoje. Se vê construído na rua lá há muito tempo. A cidade é feita no morro, não deveria permitir. Sabendo que nesse momento de chuva, a probabilidade de vir e descer tudo aqui embaixo é muito grande. Só que, infelizmente, aqui nossos políticos, eu digo vermes da sociedade, se enriquecem em cima da dor humana, da miséria humana. Desculpa o desabafo, eu não sou repórter, não sou político. Eu sou apenas um guia de turismo, que ama a cidade que eu moro. Tenho orgulho de ser petropolitano, de conhecer a riqueza grandiosa da nossa história. Mas muito triste por ver o tamanho da covardia que é feita com o nosso povo. Então, olha só aqui, para quem não conhece Servidão, olha só. Nós estamos aqui numa rua principal. Servidão são as escadarias ou ruas menores, onde que vai dar acesso às casas. Observe aqui a dificuldade da senhora. Apenas com uma saquinha na mão para subir, tem casa. Agora você imagina, você carregando uma garrafa d'água, uma cesta básica. Tem muitas pessoas que não têm condição de sair de casa. Então, nesse momento, a ajuda que precisamos, mais do que doações, também ajuda humanitária, de pessoas que venham chegar até essas localidades. É o que nós precisamos. Boa tarde. Difícil aí, senhora? Boa tarde, desculpe incomodar a senhora. Eu estou mostrando aqui o que a mídia não mostra, a dificuldade de nós, petro-politanos, que temos, de morar nas comunidades. Eu estou filmando aqui a Servidão, porque muitas pessoas não conhecem o que é uma Servidão. A senhora mora aqui na Servidão? Não, a minha filha é que mora. Mora aqui? É. Como é para a senhora subir essa Servidão, essa escadaria? Isso é tristeza. Agora, se eu estou mencionando aqui, imagina nesse momento que muitas ruas principais estão interditadas e que muitas pessoas precisam de ajuda, de socorro, a senhora se levar uma cesta básica nas costas. É verdade. E tem muitos fazendo isso. Eu estou mencionando que sozinha aqui já é uma dificuldade de subir isso aqui. Imagina com um engradado de garrafa d'água. Está pegando peso. Então, isso aqui é uma das dificuldades que nós sofremos aqui nas comunidades de Petrópolis. É só um relato de morador. Senhora, eu tenho 76 anos para subir isso aqui. Não é mole, não. Está vendo? 76 anos. 76. Parabéns, a senhora está uma menina. Porque qualquer um que tenha a capacidade de subir, aqui provavelmente deve ter para mais de 300, 400 degraus. A minha filha desce e sobe com criança no colo, com tudo. É muita escada, muito. Tem 90 degraus aqui. Eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Teve alguém da prefeitura na casa da senhora vendo como está a situação de vocês? Nunca dei. Não? Não. A senhora já mora aqui há quanto tempo? Eu queria até que fosse na minha casa, que eu moro lá no João Xavier. E lá caíram duas barreiras. Uma do lado, outra do outro da casa. Agora, nessa última chuva? Nessa chuva agora. Como está a situação lá? Eu queria que a defesa civil fosse lá para ver se precisa nós sair de lá. Porque o dono da casa não quer sair para dormir fora. E eu estou com medo de dormir em casa e da chuva pesada à noite. E corre risco lá onde a senhora está? Ah, eu acho que sim. Porque tanto de um lado como do outro caiu barreira. A senhora, como moradora de Petrópolis, mencionando aqui o relato da senhora de morar em uma área de risco, está com medo. Até a usa da defesa civil não foi. Qual é o relato da senhora, como moradora, de ver essa situação? Onde a senhora anda esse desastre que nós estamos vivenciando? Ah, é uma situação difícil. Difícil. Muito difícil mesmo. Porque ninguém vai lá ver como é que está, como é que não está. Essa chuva agora fez um... E a previsão de logo mais é de muita chuva, olha. A senhora vê, já teve... Eu acabei de receber da defesa civil agora, informando para quem está em graça segura, permanecer em local segura, que a previsão de tarde e noite é de chuva possivelmente forte. É, isso mesmo. Moderada forte. Hoje já estou até com medo, porque diz que hoje vai dar temporal de novo. Então, Pedro... Esse sol que começa a brilhar agora, para quem é morador, raiz, costuma dizer, minhoca é da terra, sabemos que são as famosas chuvas que já estão se aproximando. Então, que nem a senhora mencionou, o medo de estar morando em uma área dessa não passa muita segurança, já que nosso solo está muito sensível. É, muita criança. Olha só. E aí, rapazinho, beleza? Tudo bem? Então, essa é a situação daqui das comunidades de Petrópolis, para que vocês possam ter noção. Senhora, obrigado, boa caminhada, que Deus venha nos desabençoar, nos proteger. Relato de uma senhora de 76 anos, que acabou de subir uma escadaria para mais de 400 degraus, relatando que a filha dela reside ali embaixo, que até hoje não vem ninguém da defesa civil, não vem ninguém da mídia, ninguém aqui trazer nenhum socorro. E o risco que nós temos aqui, olha, crianças brincando, debaixo de uma tragédia anunciada. Infelizmente, uma situação muito triste. Aqui é apenas um bairro de diversos que se encontram nesse estado, nessa situação lamentável. Ali nós temos a cabeça de cavalo, que em 88, aquela pedra rolou ali em cima e ficou presa. É conhecida como a pedra do roncador, porque ela fica ali num vale que o vento passa e ela está solta, só está encostada, vem trepidando. Daí fica o barulho, parece que está roncando. E aí, a qualquer momento, é uma pedra que pode rolar, mesmo dia de sol. Imagina com essa chuva, esses ventos, imagina o estrago que faz uma pedra daquela rolando ali em cima. Onde vai parar essa pedra? Só a mão de Deus para nos segurar, nos proteger. Então é isso, eu vou continuar a percorrer nas ruas de Petrópolis, trazendo para vocês os detalhes da nossa situação. Hoje já é o sexto dia após a tragédia. Eu sou o Dom Abel Abaigui, em Prial. Convido a você a se inscrever no nosso canal e vir conhecer os becos e vieras de Petrópolis, o que a mídia não mostra. Compartilhe com os amigos, ajude no nosso trabalho. Para quem puder ajudar, inscrever no nosso canal, faz com que mais pessoas tenham alcance que muitas pessoas de fora de Petrópolis, que mais que tem aparente aqui, que gostaria de saber como está a situação da nossa família, que está sem luz. Então eu estou utilizando esses vídeos como utilidade pública, para atingir mais pessoas. Então, para quem puder me ajudar nesse trabalho aí de divulgação da situação de Petrópolis, eu fico muito grato. Todas as doações são bem-vindas, tá bom? Só gratidão. E Deus é com todos nós. Força Petrópolis, estamos juntos para superar essa terrível tragédia. Até o próximo vídeo, com o Dom Abel Abaigui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.